Seja mais uma vez bem-vindo, muito bem-vinda a essa nossa série de vídeos de espiritualidade, uma espiritualidade diferente, uma espiritualidade prática naquilo que Jesus nos ensinou, que são as obras de misericórdia. A igreja motiva essa espiritualidade, porque é rezar com as mãos, é rezar com aquilo que é concreto. E hoje nós queremos conversar a respeito de visitar os presidiários. Eu sou Rafael Vito, missionário da comunidade Canção Nova, e estou aqui para meditar com você esse tema. Que tema profundo e forte! Não posso deixar de lembrar nesse tema do próprio Dom Bosco, que começou o seu ministério junto com os jovens presidiários. Dom Bosco ficou tão impactado com aqueles jovens presos, tão novos, com um futuro tão brilhante pela frente, que decidiu então construir o sistema preventivo de Dom Bosco. Ou seja, educar as crianças para que no futuro elas não sejam presas. Olha que bonita a estratégia de Dom Bosco. Mas se já estão presos, o que cabe a nós? Rezar e visitar esses presidiários. Ninguém sabe por qual motivo aquela pessoa foi presa. Talvez sim com culpa. Mas quem de nós não tem culpa? Eu também errei, você também errou. Como que nós vamos dizer? Ah, errei por causa disso, daquilo. Nós podemos justificar, mas às vezes aquele presidiário, aquele jovem, aquele homem, aquele senhor, aquela mulher, viveu, criou, foi criado, nasceu em um contexto tão diverso, de falta de testemunho, falta de religião, falta de presença, que hoje ele está ali preso. Mas por que não visitá-lo? Tenho várias histórias de amigos meus que visitam o presídio. Interessante, quando falamos de presídio, os nossos irmãos protestantes estão fazendo um excelente trabalho. Mas nós católicos, cadê as nossas pastorais carcerárias? Temos medo, temos receio. Acho que talvez temos também pouco conhecimento a respeito do assunto. Devemos nos esmerar mais nisso? Recuperar uma alma daquela é uma grande conversão, é um grande ato de misericórdia, um grande ato de caridade. Olha que bonito que você pode fazer, transformando. E existem diversas histórias, né? Me recordo aqui de uma mãe que teve o seu filho assassinado por um ladrão, a gente vai dizer assim, né? Um jovem foi roubar ali o outro, reagiu e morreu, foi assassinado. Aquela mãe, então, pediu a Deus e procurou ali delegacia e quis ver a cara do assassino. E olhando a cara do assassino, prometeu para o próprio Deus que o visitaria todos os meses na cadeia. Primeiro perdoaria por aquele assassinato, de ter assassinado o seu próprio filho, filho único. E ainda ela teve alto grau de caridade em buscar visitar esse jovem todos os dias. E no final do cumprimento ali da sua pena, por causa do exemplo daquela mulher que não desistiu dele, mesmo no fundo do poço continuou ali visitando, mesmo ele matando seu próprio filho, e ela continuou visitando, levando comida, levando roupa, indo lá. Aquilo constrangia aquele jovem, aquele assassino. E aquele assassino, então, se converteu. Imagina que grande testemunho você olhar para uma pessoa e dizer para ela assim, obrigado porque você não desistiu de mim. Talvez alguém na cadeia está esperando para te dizer isso. Muito obrigado, você não desistiu de mim. Muito obrigado porque nem quando meu pai e minha mãe acreditavam em mim, você não desistiu de mim. E isso é sinal profundo, sinal vivo, sinal concreto da vida e da presença de Jesus na vida dos católicos, do nosso coração. São atitudes concretas. Essa série de vídeos é para isso, é para te motivar a ter atitudes concretas, rezar com as mãos, rezar com algo concreto. Vamos mergulhar, então, nessa experiência e meditar. Pense, de repente você pode visitar algum presidiário, fazer a diferença, ou até mesmo organizar aí no seu grupo de oração, uma visita, fazer um grupo de oração lá no presídio. Por que não? Vamos pensar juntos essas realidades para agradar o coração de Deus. não foi aos presidiários que vocês vão fazer, que você vai fazer esse ato, mas foi como Jesus disse, foi a mim que o fizeste. Grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.